Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clash no canal e desta vez com mais um episódio da nossa série do zero, é isto mesmo, décimo segundo episódio dessa série do zero que eu comecei há exatamente 43 dias, comecei no dia 18 de julho, olha só, 18 de julho, estamos aqui em 2 de setembro 42 dias aí que eu comecei essa série no canal, onde eu mostro aqui pra vocês os ups os ups foram modificados, aconteceu algumas atualizações no Clash of Clans aí que deixou esse up um pouco mais rápido então eu estou aqui com um pouco mais de 40 dias no centro de Vila nível 7 nesse décimo segundo episódio se você quiser obviamente assistir os outros episódios, tem aqui uma playlist nos cards onde você pode acompanhar tem bastante dica bacana, bastante dica interessante aí pra você que está começando no Clash of Clans, beleza? este aqui é um dos últimos vídeos dessa série, eu vou fazer além deste vídeo aqui mais 3 vídeos um vídeo falando sobre Elixir Negro e como você farmar o Elixir Negro pra upar aqui o seu herói um outro vídeo falando sobre ataques em guerra em centro de Vila nível 7 então eu vou trazer as melhores estratégias pra você utilizar nas guerras com centro de Vila nível 7 e o último vídeo vai ser um vídeo especial que eu não vou falar pra vocês aqui o que exatamente eu vou fazer mas é um vídeo bem bacana falando da nossa Vila, o que é muito mais evidente aqui é que nós conseguimos colocar o dragão habilitamos o dragão aqui em todos os quartéis no último vídeo eu falei pra vocês que ia atualizar todos os quartéis e aqui estão todos os quartéis atualizados além disso maximizei todos os morteiros, agora eu tenho todos os morteiros no nível 5 coloquei mais um nível aqui no meu Rei Bárbaro que era nível 2, agora é nível 3 eu também estou atualizando aqui o dispersor aéreo, estou atualizando também aqui uma das Teslas ocultas para nível 3 eu tenho uma outra aqui que é nível 1 ainda, ou seja, tem dois níveis pra colocar nessa Tesla oculta aqui e estou maximizando o meu último depósito de ouro, cara, é isso mesmo terminei aqui no laboratório, vamos olhar aqui o Servo, eu tinha dito pra vocês que não sabia se o Servo ele tinha um outro nível pra ser atualizado aqui no centro de Vila nível 7 acabei de perceber que não, porque o Servo foi finalizado aqui e a gente pra colocar o nível 3 no Servo precisa obviamente ir para o centro de Vila nível 8 e colocar o laboratório de nível 6 aproveitei o pique pra colocar o dragão, é isso mesmo, dragão de nível 2 do jeito que vocês estão vendo aqui inclusive meus amigos, eu vou vir aqui e vou gastar isso com vocês olha só, gastar aqui um livro universal por quê? Porque os jogos de clãs me dão bastante desses livros aqui então eu posso gastar esse livro aqui já pra gente ver como esses dragões olha, ele era verde e ficou roxo dá uma diferença bem grande nos dragões, cara de verde ele passou pra roxo, já fica mais imponente, mais bonito o dragão de nível 2 e a gente obviamente já pode colocar aqui uma outra coisa pra atualizar dentre as coisas que tem aqui pra atualizar como eu tenho bastante lixir, eu vou focar naquilo que é de custo maior ou seja, a gente vai atualizar aqui o balão 1.350.000, dois dias pra atualizar aí e pelo que eu estou vendo aqui, pelo andar da carruagem, observando as coisas que me faltam a gente vai terminar aqui as atualizações das construções antes de terminar o laboratório a gente tem no laboratório aqui, além do balão que está atualizando mais 3 tropas pra atualizar, mais um feitiço pra atualizar aqui um nível que é o feitiço de fúria e a gente tem também o corredor ou seja, a gente vai terminar os ups aqui da nossa vila, que faltam pouquinhas construções aqui antes de terminar os ups das nossas tropas mas a gente vai obviamente subir para o centro de vila nível 8 totalmente maximizado, beleza? aí você que é um pouco mais atento vai perceber o seguinte ovinho, você gastou gemas nessa vila aí desde quando você trouxe o último vídeo e você tinha mais gemas aí eu falo pra vocês, sim, eu gastei um pouco dessas gemas aqui por conta dessa aceleração, cara aceleração por uma gema isso aqui você não pode perder, você acha que eu consegui colocar aqui a quantidade de recursos que vocês viram no começo do vídeo como acelerando aqui por uma gema quando tem esse tipo de aceleração, amigão qualquer economia que você fez no jogo é válida pra você gastar aqui nessa aceleração de quartel que é muito bom pra você farmar inclusive eu vou esperar um dos construtores terminarem aqui, faltam 10 horas e vou aproveitar porque o evento ele tem mais um dia e pouco pra conseguir upar aqui os muros, cara então eu vou focar na atualização desses muros aqui nestes dois dias que faltam aqui não são dois dias, né é um dia e 14 horas mas eu vou focar nesse up dos muros ou seja, no próximo vídeo que você assistir aqui que vai ser um vídeo falando de farm de lixio negro eu vou trazer esses muros upados aqui porque tem que aproveitar esses momentos de aceleração por uma gema pra você conseguir upar a sua vila um pouco mais rápido, né você consegue pelo tempo de up das construções mas também você consegue por esses eventos que facilitam o farm dos jogadores, beleza? aí a gente pode obviamente coletar umas geminhas aqui, ó solte as feras liberei o dragão tenho 20 gemas, beleza aí vou descendo um pouquinho mais aqui conquistador vença 250 batalhas, cara show de bola 10 geminhas a próxima aqui é 5 mil nossa, que diferença, cara sai de 250 pra 5 mil do nada, velho do nada mas beleza a gente tem aqui pouquinhas construções pra fazer e eu vou fazer com vocês aqui o seguinte, cara o primeiro teste com os dragões então eu tô com uma estratégia aqui com um feitiço de relâmpago um feitiço de fúria e tô utilizando aqui 11 dragões um no castelo do clã e 10 que chegaram aqui dos meus acampamentos, beleza? vou procurar uma vila aqui assim que eu achar eu volto com vocês vamos lá, meus amigos vamos lá achei uma vila aqui que tá fácil pra gente atacar a gente tem aqui, ó vamos pegar essa defesa aérea que é um pouquinho mais forte aqui vamos ver se a gente consegue derrubar ela com dois feitiços de relâmpago dá pra derrubar tranquilo ela aqui, ó a gente vai derrubar ela vai ficar duas defesas aéreas ali um pouco mais fracas, né o que a gente vai fazer? eu vou entrar com o dragão aqui pra limpar essa parada limpa aqui também, né pra ajudar a gente então ele vai limpar aqui pra dar um afunilamento e vamos vir aqui, ó entrar nessa parada entrar aqui nas costas do dispersor aéreo que é bem importante também, né aqui nos ataques aéreos é sempre bom você fazer essas paradas, né aqui, cara é soltar todos os dragões e vambora, cara dragão é muito forte, brother dragão é muito forte, mano muito forte, muito forte dificilmente aqui você vai conseguir ter um ataque feio com os dragões de nível 2 no centro de vila nível 7 ainda mais com essas defesas aéreas aqui as defesas aéreas são bem fraquinhas essas aqui tem defesas aéreas aqui de outros níveis no centro de vila nível 7, ó soltar aqui pra gente já conseguir acelerar um pouco esse ataque dos dragões ali a gente vai levar uma defesa aérea que tá aqui, ó tem um dragãozinho que vai bater daqui a pouco vai levar ela ali e vai ficar só com essa defesa aérea e com essa defesa aérea aí, cara não segura nessa vila com os dragõezinhos de nível 2 eu fiz o dragão de nível 2 porque eu vou depender dele pra fazer dois vídeos ainda que me restam aqui no centro de vila nível 7 por isso que eu utilizei ali aquele livro universal, né muita gente pode até falar nossa, você podia ter economizado aquele livro universal mas não valia a pena já que eu vou precisar dos dragões aqui tanto pra fazer o vídeo lá de ataques os melhores ataques de centro de vila nível 7 em guerra quanto pra outras coisas que eu pretendo trazer aqui e eu acho tem 3 ali tem mais 4 acho que eu perdi um dragão somente nesse ataque aqui olha só pra vocês terem uma ideia como é forte, cara as defesas aéreas estavam fracas? estavam fracas mas é interessante que vocês consigam deixar o dragão de vocês no nível 2 rapidamente porque você consegue farmar em cima de centros de vila nível 8 e neles você acaba conseguindo mais elixir negro isso é muito importante também é uma das dicas que eu passo pra vocês sobre elixir negro acabou a aceleração aqui então pra gente não nos resta muito vou pedir tropa aqui e já vou procurar uma vila olha lá meus amigos achei uma vila aqui novamente uma vila centro de vila nível 8 bem fraquinha, cara bem fraquinha mesmo o que eu vou fazer? eu vou pegar aqui essa defesa aérea que tá mais longe como todas as defesas aéreas são fracas deixa eu jogar aqui em cima dessa defesa aérea que é fraquinha aqui que tá bem longe pra gente já conseguir fazer alguma coisa, né? essa aqui que tá pertinho que tá atrás do dispersor aéreo aqui, ó é interessante sempre pegar o dispersor aéreo por trás, né? então essa aqui a gente consegue levar com os dragõezinhos ali, cara então a gente joga mais dragõezinhos aqui pra limpar e a gente vem buscar aqui essa defesa aérea pra ela não bater tanto tempo aqui nos nossos dragões, né? venho com outro dragão aqui que é um pouco mais forte e quando chegar aqui perto do centro de vila os dragõezinhos a gente coloca esse feitiço de fúria aqui pra acelerar as paradas, né? então o feitiço de fúria aqui, ó rapidinho pra acelerar essa paradinha aqui pra gente já conseguir pegar essa defesa aérea também eu acho que a gente vai conseguir pegar ela nem bate tão forte ela é bem fraquinha bem fraquinha e esse tipo de ataque como eu tinha dito pra vocês é interessante por quê? porque você consegue atacar centros de vilas nível 8 e nível 9 também dependendo da situação aí você vai precisar de três feitiços de relâmpago maximizados no centro de vila nível 7 pra atacar ali um centro de vila nível 9 e nesse centro de vila mais alto que o seu centro de vila nível 8 e nível 9 você encontra bastante elixir negro não foi exatamente o caso desse ataque aqui mas na maioria você encontra ali mais de mil de elixir negro e mais de mil de elixir negro por ataque no centro de vila nível 7 é muito bom cara é muito bom porque você consegue upar rapidamente o seu herói aqui o rei bárbaro e as suas tropas de elixir negro então por isso que é bom atacar de dragão você gasta um pouco mais no quesito elixir mas você consegue aí vilas bem melhores você tem um bônus melhor porque você vai subindo aqui inclusive eu caí troféus nessa vila por conta do teste que eu fiz pra verificar se a liga fantasma tava boa lembra que eu trouxe um vídeo falando de liga fantasma aqui no canal então eu testei nessa vila aqui pra ver se tinha vilas boas lá na liga fantasma e até no centro de vila nível 7 você não encontra muita coisa interessante eu tenho de bônus aqui na torre do tesouro 660 mil tenho bastante recurso aqui e vou conseguir fazer uns murinhos já na hora que terminar essa torre do mago aqui cara aí eu vou começar a farmar esses muros aqui pra deixar essa vila o melhor possível no menor tempo de jogabilidade beleza? então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falou aquele abraço e é isso aí fui! e é isso aí